Música Olá, vamos descobrir agora o que há de interessante para se observar no céu esta semana, junto com o astrofísico Gustavo Rojas, da Universidade Federal de São Carlos. Descubra os planetas que podem ser vistos a olho nu. Saturno inicia a noite a oeste, na constelação de Virgem. Acima dele está a estrela Espica. O planeta dos anéis se põe às 8h45. A lua crescente estará à esquerda de Saturno na noite do dia 31. Um pouco mais tarde aparece Júpiter, que nasce a leste às 10h40 na constelação de Ares. Quando Júpiter já está alto no céu, aparece Marte na direção leste, na constelação de Gêmeos, a partir das 4h30. Esta semana marca a volta do planeta Mercúrio ao céu matutino. Ele está visível a leste, um pouco antes do nascer do Sol, a partir das 5h30. O céu e os astros são uma grande fonte de inspiração. Os temas astronômicos estão presentes em inúmeras obras de arte, músicas e poemas. Essa influência dos corpos celestes está também nos símbolos nacionais, as bandeiras. O Sol é certamente o astro mais representado. Ele aparece em dezenas de bandeiras. Na América do Sul, o Sol faz parte das bandeiras da Argentina, Bolívia e Uruguai. Outra representação do céu em bandeiras é a da Lua Crescente e uma Estrela, um símbolo usado desde a Antiguidade, no Oriente Médio e na Ásia Central. Durante muito tempo, foi o emblema do Império Otomano. Atualmente, está nas bandeiras de países como Argélia, Paquistão e Turquia. Mas a constelação mais representada nas bandeiras do mundo é a do Cruzeiro do Sul. Ela aparece em nada menos que cinco bandeiras nacionais. Essa famosa constelação visível no Hemisfério Sul está nas bandeiras da Austrália, Nova Zelândia, Papua-Nova Guiné, Samoa e, como sabemos, na bandeira brasileira. Na bandeira neozelandesa, as estrelas do Cruzeiro são vermelhas e não brancas, porque o vermelho é uma cor considerada sagrada pelos povos nativos daquelas ilhas, os maori. Se você reparar como o Cruzeiro do Sul aparece nas bandeiras, vai descobrir que na bandeira brasileira a constelação está invertida. Eu conto por que isso acontece no programa da próxima semana. Até lá e seus limpos a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho